Abertura 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 E o líder Ai, que espelha E o solista Toma aqui Toma de atu, toma de atu Toma aqui Ah, deixa E oires Toma aqui Toma aqui Toma Toma aquí Toma aqui Toma aqui Toma aqui E a minha história, eu já te enganou Meu coração me sentou um fã Nunca por ti tenha uma pena de amor E o meu pai me está cantando Llega o meu pai e não nega o meu pai Ai, difícil, é assim, mulher E isso será por tua intimidade E me lembrou de siresar Tchau, tchau. Tchau, tchau.